Música Daê galera, tudo beleza? E quem fala é a Prat, sejam muito bem vindos a mais um novo vídeo E hoje eu vou jogar MTA DayZ Com o meu querido e lindo namorado E aí galera, beleza? Então, peraí, deixa a gente se arrumar aqui direitinho Hoje o amor da minha vida eu vou jogar MTA DayZ Como vocês pediram Então ela vai jogar ali E olha só que camiseta linda que ela me deu De 5 meses de namoro Nossa, um baita presente né galera Demorando que eu não sei jogar muito bem É, ela só vai jogar bem sim, ela tá brincando com vocês Eu dei uma gravidade pra ela Os avisinhos e tal O Fox tá junto com ela ali Então vai lá mozão Mostra aí quem é que manda Comecei bem já Tá E pra onde? Fica mais perto aqui O teclado, isso aí Fica mais um pouquinho perto Segura o R pra correr Tá Pra ir pra cá? Uhum Beleza Onde é que pula? Espaço Tá desacossimado com o mouse Amor, acho que eu tô muito perto da câmera Muito perto da câmera? É Como assim do personagem? Não, eu aqui Quer que eu vá mais longe? Gente, tá bom, pronto Tá bom? Cadê? Ué? Não precisa ser, ele vai te seguir Então tá, eu não sei Meu escravo também Concentrado aí Quer encontrar carinha pra matar ou tu quer... Ó, um zumbi aí na frente, ó Não, não, não é por causa de zumbi, né? Pura, mano Mas tu tá pulando Corre agora, corre, corre Merda Acho que tá sangrando Não tá sangrando É no... É, sobe lá em cima daquelas pedras, ó Isso aí Os zumbis quase te levaram, Romão Tá, J aí J? Aham Agora usa ali o magic kit De baixo Não, não é aqui Explica em cima dele, o magic kit, mano Não, não, não é Ali, ó Ih, ó Ah, tá, tá, tá Nossa, que lerdo Aí Não, primeiro botão esquerdo Primeiro esquerdo Primeiro esquerdo Aí, agora em cima com o direito Vou usar Aí, peraí que vai usar Mor, tem os zumbi perto de mim É, corre Clica J, peraí Agora não precisa pular Clica o que pra tocar de arma Aí, agora pra ficar com arma pode correr Depois na época eu não pode correr É, sei Ah, que legal Eu vi isso no teu vídeo, eu acho Ó Demais Opa 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 Eite Leve susto no começo do vídeo já Moro só vai que morreu pro zumbi Jogo bem Por questão de costume Depois que eu não tô acostumado Tem que olhar pro professor aqui, né Amor, ele te mandou no chat ali, ó Ah, é pra esse cara que ir lá, né Sempre fico falando pra aparecer o vídeo Cadê o cara que era pra me seguir? Eu achei que eu tava gentil Cara não tá, eu ia chegar Vai Não tá, não tá, não tá, não tá, não é Não tá, não tá, não tá, não é Não tá, não tá, não é Pode dar mais ou menos o kit pra ir a dois e meio de vez Eu não tava com nove mil e três anos Tá, no J, né Tá, no J, né Só de cuidar agora que o meu zumbi te matar, né Que é uma player ou um zumbi? É um zumbi Dá um tirinho dele que é engraçado Corre, corre Não deixa eu chegar perto Tira muita vida É, cada um tira Cada sua que tem dono é o dois mil de dono Nossa Bastante Fica clicando no botão de correr Que corre mais rápido Mas Assim? Uhum Quanto mais clicar mais rápido Barulhinho É um bugzinho que tem a ver, tá Será que não tá muito perto de mim o microfone? Não, não tá perto Tá bom Vamos levantar aqui um pouco mais E aí, agora acho que tá bom Olha, atrás de ti o cara Ah Pode ajudar Acho que tá muito baixo, né Não sei se pessoal tá ouvindo a gente Mas acho que ouviram assim Não olha que tá mais baixo Mas agora tá alto Olha, tem uma galinha Tem uma galinha na cidade Entra aqui, vai se tem item? Olha, tem um pode Procura, procura Pode ter alguma coisa que te interesse Isso aqui é o que? Uma mochila e um bagulho de gasolina Não vou ver Eu acho que tá sendo um carro mesmo Então pessoal, esse aqui é um vídeo especial, né Pra mostrar a camisa também Que ela fez comigo Sério, foi um presente muito lindo Não sei como agradecer ela por isso Eu não esperava Tem um zumbi atrás de mim Tem um zumbi atrás de mim Não tem jogo não Não, é o cara? Tem sim Tá Você me agradece todo dia, amor Você me agradece todo dia Puxa o sniper ali Dá uma olhadinha lá pra baixo Aproxima tudo o que der Ai, agora dá uma olhada Como se fosse o binópolis Ah, não tem ninguém Isso daí é o cara Bah, quase que eu manguei a matar ele Puxa na frente da mira Me mate, por favor Me mate, hein Quem é o lugar mais perigoso do jogo? Quero Então vai à direita Aqui? À direita À direita, à direita Vai já agora Atirar aí Não, cuidado Vai devagarinho Vai caminhando Bem de boas Vai descendo bem devagarinho Vai pelo cantinho Depois eu saio reto Eu vou tentar te matar, né? Porque o pessoal aqui é tu E tu é pro, né? Mais ou menos Eu não sou muito É, sim Fica chiu Tá Então agora tu vai pro direito Fica chiu Tá Correi reto aí agora Desenquipe Snap pra gente poder correr Tá, não é? Com o que ou é Qualquer um deles Muda de arma Aí Aí, Deus Pode correr Aí, vamos Rói Colosserorista Nananan Eu vou entrar nesse avião aqui Nesse pedaço de avião Nesse tubo Tá Que da hora Porque tem que aquilo ali Ah, é É lata de feijão Acho que não tá vazio Não dá pra te dar Ó, é bom Pegar sniper agora Agora Não, tô andando lá pra trás 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 Não, pera aí Agora eu fiz Cacá Atrás, pera Desculpa Desculpa Aí, vai reto Vai andar lá em cima Aquela montanha Lá? Aham Sempre tem gente lá cuidando O que tem que ficar de sniper lá Agora aproxima a mira Opa, aqui que eu tirei Aparecendo tudo o que der Tá, não dá pra carregando ainda O objeto por inteiro Ele fica a boca aberta Quando eu jogo Tipo Coisa louca Chega mais perto Mas pega um helicóptero Quer dizer, uma parte do avião Destruída ali como Cobertura pra te poder mirar lá pra cima Se tiver alguém lá Não te mata Aqui? Aham Agora dá uma caminhadinha Até que tu siga pegar a mira Daquilo lá de cima Mira lá com o sniper Daí Aí? Uhum Dá uma nadinha pra um lado Pode andar Pode andar É, vai pro ladinho um pouco Aí, vai vir lá pra cima Agora o que? Pode segurar o avô lá também Pra te andar pro lado Enquanto que mira Tá, não tem ninguém Pode ir pra lá Seguir reto Então Isso aqui é pro sniper Agora eu boto contra ele Aí Agora corre pra frente Esse cara tá subindo Nessa via Não é o para-cura Só vê se morrer Que tem aí De repente E pra frente Isso aí mesmo Tem que procurar Porque nesse lugar Tem sempre muita gente Então Pode tomar um tiro de sniper De qualquer lugar Quando você morre E tu renasce aonde Aqui? Depende Tem várias lugares Que eu tomo Diferência De dar respawn O jogo que escolhe A gente vai renascer Pega esse, né? Provavelmente me de esquerda Porque os morros na esquerda também Ah, na esquerda tem os morros na esquerda Desculpa Tudo bem Aproximo mais Mais pra esquerda Tem um Mais pra esquerda Tem uns Esquerda Esquerda É em frente Isso aí Tá, não tem nenhum carro Não tem nenhum carro Tá, agora tem aquela base Beleada Legal base É, tem um jogo Tem pra cá As torres também Que eu não preciso da base Mas tem que chegar mais perto Pra eu te prober Ver se tem gente Nossa Tá Então tu pula com a grade Que tem ali na frente Beleza Mas pula mais pra esquerda Ali ó Pra ficar atrás Daquele hangar Que é meio protegido Pega outra metralha Da outra Que fica mais rápido É assim? Metralha Essa é a sniper Tem Agora corre Tu pula essa grade Aí Pula pra direita Pula pra direita Eu acho que agora eu vou lá Pula mais perto Aí Agora só Deve uma vez Isso aí Bora entra num hangar ali Tem um cara que tá fazendo Ali ó Entra lá Aí direitinho Agora vai ali Entra nessa portinha Aí pega a sniper Que tá no teu É pra pegar É que letra? É o Ai desculpa Não é pra pegar o do chão Vê que já tem equipado Ah tá Tá pra trás Ó Ai meu Deus Não mata o sniper Pega o meu daninho e corre Tem que ir na torre Eu acho Ele tava tirando Esse neguinho da torre Você é zumbi? É zumbi Ó Vira direita Vira direita Não fica parado amor Tá desculpa Tá bom Direita Tem ninguém nas torres Olha a depressão Pera aí amor Não fica parado Senão eu vou te matar Direita 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 Esquerda 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 Não Ai desculpa Vai atrás amor Ah tá 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 Esquerda É tá certo Vou aonde agora? Não tem ninguém Essa torre da esquerda Preciso mirar? Acho que não Tem ninguém Agora tu pula aí Na esquerda Esquerda A pequena ou grande? A pequenininha Eu ia falar isso Agora eu vou pensar Um lugar que é A curta distância Pega e clica J Tão de arma Não sou muito Sou muito novo Meu Deus Chote É o M4 Esse é o primeiro item Aqui Aí ó Em cima da Direita Aqui? Aham Agora tira do mapa Deu Agora tu metralhadora E faz o sniper Tá Obrigada Muito De nada Agora tu vai à esquerda E vai ter uma portinha Pra te entrar Nessa daí Pra entrar correndo Tá Por que ele não tá correndo? Deixa eu ver Troca de arma Porque tu tá com uma M4 Corre correndo Vai pra direita Vai indo reto Aqui a gente tem Direita e direita Aqui? Aham Ó Tira no tiro Putz Atra a gente Subo nessa escadinha aí? Não Esse dente vai te deixar Ainda mais Agora eu vou aonde? Vem à esquerda Não tem ninguém Não tem Ah, zumbi? Zumbi Subo Eu faço o que eu faço agora? Vai indo reto aí Vai à esquerda Agora É, parece que tá vazio o lugar Agora vamos abrir a M4 Como eu Vira pra esquerda Tem que cuidar de ver a sempre entrada Agora eu tô entrando Nesse buraquinho Vai ter a esquerda Tá, peraí Aqui? Aham Mas cuidado depois tem gente Olha pra esquerda Pra direita Primeiro Direito Até a gente, ó Olha pra mim Tem ninguém no canto Tá Ah, agora tu entra aí Ah, eu vi isso Você me mostrou quando eu te vi aqui Cadê? Direito Olha pra direita Direito Acho que não tem ninguém, amor É, que sempre tem gente aí É o lugar mais que a pessoa Entra mirando já Vira e vai indo Vai indo Isso aí Mira à esquerda agora aí Direito À esquerda Ardei a emposcadinha? É, na esquerda Não tem ninguém Não tem ninguém Tá, agora Vamos ver não Pode ser que tenha alguém Na esquerda Esquerda, esquerda É, acho que eu Tá, acho que não tem ninguém Tem que ir na sala do radar Que tá lá atrás Caralho Agora, para de meia Você não vai Ainda Não vai Aqui é a sala do radar É, ali na frente Pode pular Boa É, mas tem um cara de pular Tem que estar correndo Só vai para os caras Obrigada Direita Direita Ninguém atrás Tem ninguém Vou para cá Agora entra na sala Que vai ter esquerda Pega a metralhadora Já abri Entra mirando Aqui É É É É É É É É Com certeza Será que eu vou tomar um tiro? Pô Vou tomar um tiro sim Tá Olha que eu decidi Ali não Tadinho Tadinho Eu ainda estou cagado Quando estou jogando No último vídeo Que eu fiz lá Entrei no navio Eu estava falando Normal no vídeo E do nada Apareceu um cara E você atirar em mim Deu que você me matar Mas nossa Apareceu do nada Ainda não tinha de dor Amor, eu acho que Eu não estou indo Para o caminho certo Meu coração bateu Que nem louco Poxa Não, está certinho Isso, não pode ir Tem computador ali É, atrás 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 Atrás, tá Vai, reto Senso de localização Assim, ó Deixa eu arrumar aqui A moto Tá tudo errado Pera aí Obrigada Vai esquerda Agora Esquerda Reto aí Aí depois tem gente Ou não Tem mais para lá Pede aí Aí Vai entrar no Miranda Como você sabe Mesmo assim Se eu entrar no Miranda Eu não vou conseguir Se eles atirem ninguém Eu pensei que está certo Porque uns 4, 5 tipos De matar a pessoa Eu acho que está certo Se eu sentir Da gente Mesmo assim Um susto Vai direito Agora só com o mouse Sem mirar Sem nada Só mexe ele para cima Na beirada Para baixo Desculpa Não tem ninguém Embaixo Ela não tem ninguém Embaixo Tá, pode voltar Então Eu lembrei que o lobo Não está o Ivano Então acho que não tem ninguém Perto Não sei se é verdade Vocês me falaram Que roubo o Ivano Será? Deve ser Negócio Não sei É o que se fizer 2 Eu não sabia de ser Ah, então Eu e o Ingrid te enrolar Sei lá O cara aí que estava me seguindo Também não está aí Então Ele morreu, eu acho Matava ele Acho que ele matou o cara Porque talvez ele te matar Ele morreu Porque ele é ruim Eu como herói Mentira Onde é que sai daqui? Ué Pera Mas ele morreu por um cara só Meu Deus Pera aí amor Que Eu sei que eu sou ruim Sabe Você ouviu? Ouvi Lá fora Lá fora Onde você entrou ali Não, mora Lá na rua Mas eu tenho que ir lá Atrás Atrás? Aqui? Só a escada ali Ah meu Deus Eu vou morrer Estou vendo Já que eu vou morrer Eu sei Vai aqui querido Foi nada Você que sabe Aqui? Na porta Vai virando Vai aparecer um cara do lado Vai aparecer À esquerda Depois de um tubo de ventilação Aí O que? Vai para trás Que tubo de ventilação À esquerda Amor Que tubo de... Ah tá ali Desculpa Pega o desarro agora Agora mira e atira Vou dar um tiro Pra trás Assim tu não tá precisando mirar Aí Agora mira pra ele Dá um tiro Só um Pega e pula Pode ser que o cara Ele vai vir aqui embaixo Não 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 tá Com menos tempo Aí Ele atirou aí Pra ele entrar por aí Putz Ele tá aí embaixo Ou tá aqui em cima Então Tá em cima Ah é ele Ai que susto Boa Ah que merda Só dança Mano eu consigo subir Vai que tu mora assim Pera aí Tirar esse bagulho aqui de cima? Atira Tá me levantando Olha só Assim pra atirar Aí Aí Boa Dá pra baixo Zumbi Tô recarregaçado Corre Corre Beco aí Jumbeco Vai Tira o cadeado pra correr Então Cadê o negócio De sair Não dá pra correr mirando? Não Que triste Eu tenho que cuidar Depois aparecer o game Pela porta Uma hora eu vou ter que morrer Morrer Tem 19 minutos E agora? Alguém vai ter que me matar Vou ter que matar o que? Tá Agora tem que tomar cuidado Acho mais fácil É quem me matar É o cara É A esquerda Esses morros Dá uma girada Não tem gente Eu vou tentar pegar esse maio Por agora Mas eu vou tentar equipar Alguém vai te matar Com o tiro de zé Não vai não Vai correndo Mas se não Já teve nada Espero que Fica muito longe Pessoa Eita Alguém deu um tiro aqui atrás Cara de felicidade Minha Suba ali Clica tab aí Pra ver no super de online Opa tab Segura 32 só Só 32 Nossa Que bastante Tinha que usar de que tinha 60 Então Acho que vou não trocar o mesmo Se não trocar o mesmo Que nem eu não vou dar pra tudo Aí Então tá pessoal Acho que a gente não vai encontrar ninguém Né Pois é Mas Então tá aí o vídeo Com a Morzão jogando Posso parar aqui? Pode Obrigado a toa Quem insistiu Obrigado a toa Morzão Por ter gravado aqui com a gente Né Muito obrigado É aquilo desses Eles não sabendo jogar assim Eu vou Eu vou Eu vou te treinar Morzão Pra te ficar melhor Tá Se você gostou do vídeo Então não esquece Opa Por favor tá o vídeo Também se inscreve no canal Quer falar alguma coisa aí Os caras aí Que tão assistindo o vídeo Olha Só o que Não sei Continua assistindo Os caras aí Demais Obrigado Eu te agradeço E eu vi os comentários Falando que Eles tinham me pagado Pra participar do vídeo Falaram isso Falaram Eu fiquei com muita raiva Gente eu amo esse Homem que Meu marido Não 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 Arranja uma coisa pra fazer Do que Falar Suas coisas Nada Deve Então tá pessoal Esse daí então Valeu Agora sei que eu tô aqui Nas mãos Com o controle Acho que eu desprecedei Porque eu não consigo Jogar direito Então esse daí Falou Valeu Um abraço Até mais E Fomos E ó Camiseta patriarcal Do mozão Pinta pra mim Amei Te amo Te amo Te amo demais Pessoal Até mais Falou